Imagina uma solução para o seu problema de espaço para você colocar o seu computador no devido lugar. A casa da prateleira te oferece isso, certo Sandra? Isso mesmo, como por exemplo esse super canto feito em prateleira com suporte para teclado e como você pode ver, o nosso sistema não deixa nada aparente, só a prateleira. E é o mais resistente do mercado, porque o ferro da prateleira que está internamente, ele vem até o final da prateleira. Então, corra e venha comparar que o nosso sistema é o melhor do mercado. São 15 anos no mercado, 15 anos fazendo prateleiras e não só prateleiras. Exemplo de preço presente para o papai, tá? Hack Mil, apenas 3 parcelas de R$ 59,00. Hack Mil, 3 parcelas de R$ 59,00, preço muito especial para você. Pelo mesmo preço, você leva qualquer uma dessas 3 escrivaninhas, cada uma 3 parcelas de R$ 59,00. Preços especiais, promoção para o dia dos pais. Você tem que conhecer a linha 99, tá? Uma linha muito clara essa aqui, a gente começa falando da sapateira. Uma pateira tripla, apenas R$ 99,00. Armário para banheiro, R$ 99,00. Tabo de passar roupa dobrável, que a gente vai mostrar ali, R$ 99,00. Ou módulo para micro-ondas, R$ 99,00 cada peça. Olha, de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingos, feriados, inclusive no dia dos pais, das 10h às 18h, Avenida Rebouças, 2.223 Pinheiros, Ibirapuera, 3.392, em Moema, Pacaembu, Jardim, Estatua Pé, Santana e Moca. E o telefone? 853-9699-825-8400. Presente para o dia dos pais, aonde é, Sandra? Casa da Prateleira, liga para saber qual a loja mais próxima.